Só um sobreviveu, só um sobreviveu Bota, volta, rota, batalha do coliseu Uou, 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 uou Rima na hora 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 Satisfação Rio de Janeiro A gente vai chegar mais uma vez daquela forma Quebra É da hora, rimar em cima do instrumental Semana passada fizemos uma semifinal Em vez de eu chegar aqui, sei lá, abaixar sua moral Eu entendi que essa trocação é de igual pra igual Eu não quero somente me diminuir Também não vou diminuir você pra ser um MC E é por isso que às vezes prefiro enaltecer Pra que te diminuir? Só pra eu poder crescer? Poder crescer não, esse não é o assunto Acho que vou te fatiar igual presunto Cê não sabe entender Meu freestyle é o conjunto Não vou te diminuir no freestyle E nós cresce junto Quando cê pega a visão Que eu vou te matando essa rima Eu vou rimando aqui Tranculão Não adianta você aumentar o lamentativo Pra ver se sua punch tem mais precisão E é por isso que minha rima não é média Toda vez que eu tô rimando parceu dito Quando eu não ataco não é forma de estratégia É que eu tô rimando e depositando tudo que eu acredito Eu acredito que sem média Se você não bolou alguma Deveia ter alguma estratégia Você não entendeu O freestyle é sem diploma Não aprendeu Está 3G Eu te explico em 4 idiomas E isso é verdade Eu concordo com você Mas por isso que quando eu rimo Eu já tô esperto Não tem plano A Porque também não tem o B Porque meu plano B É da... É meu plano A dá certo É claro que não Vou rimando na parada Travou e perdeu a rima Todas as alternativas estavam erradas Você não entendeu Esse é o dormente Quer falar de plano B E você perde primeiramente Mas quando eu rimo Eu tô saindo da bolha Não tem alternativa Minha vida não jogo de múltiplas bolha Essa parada só tem um caminho Por isso que quando eu rimo Eu não tô sozinho Mas seu ataque foi ruim E sua levada foi uma bosta Você travou em cima do bicho Justifique sua resposta Tomook Caralho Deixa ajeitar meu cinto aqui rapidinho Quem achou melhor as dimas de meu mano Barreto Faça barulho Quem achou melhor as dimas de Tornhas Faça barulho Pela proteia Eu tô falando de aplaudir! Eu tô falando de japonês, caramba! Ó, gente, não sai daqui! Mantenha aqui, pelo amor de Deus! Eu tô falando de japonês, caramba! Bota esse cara no creme! 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 Bota esse cara no bicho, tu não consegue entender, tu remar nem ativa Mano, isso é muito mais que uma resposta, a tua rima não é discursiva Tem que entender que o tormento é que nessa levada, minha levada é corretiva Eu vou ter que matar a tua rima por causa daquilo não é argumentativa Em redação, cê se rendeu, improvisação é que você morreu No coliseu sabe que cê não ganha, por isso que você já batalhou com eu Ou contra mim, fugiu com o verbo errado, mas volto conjugando eu Acha que você perdeu porque eu rimo pra mim, eu não rimo pra ser coliseu Só que toda vez que eu rimo eu to depositando o meu coração Eu entendi também, absorvi toda rima que manda que é informação Você falou que você tá lá no português, mas quando você rima tá um cusão Para o seu artigo 157, eu fiz meu artigo de opinião Eu tô parada sem entender, como se faz? Quando a rima é louca mano, eu to calando sua boca Eu to te mostrando que quando eu to rimando eu só to prevendo paz Ah, cê não fez um freestyle e você tá ligado que eu já to na linha E é isso mesmo, quando eu rimo é nervosismo não, é só calminha Eu nem falei, até de português, cê travou porque você é um camundongo Eu falei, a palavra perdeu, então na tua mente era um ditongo Ou mano, você perdeu, na batida tu sabe que cê é tonto Por causa que eu sou tartarujo, a nigga, um ninja, o mais bravo dos camundongos Mas quando eu to rimando, você sabe que eu to tocando uma plateia Toda vez que eu rimo eu faço adlib, te ganho rimando onomatopeia Essa parada, cê não entende? Que rimando agora você tá ligado que eu vou explicar? É muito mais do que só me aprender, quando eu rimo também vou ensinar Cê não entendeu, toda mano no bicho, por isso que aqui você tem asma Cê quer falar de adlib, é adlib, rima de fantasma Ô mano, cê não pegou, cê tá ligado aqui na batida Tua missão é muito suicida, cê não vai apertar com o flow do MC É isso que que você quer falar? Mas quando eu rimo eu sou impossível Você falou que é laboratório fantasma, mas meu fantasma não é invisível Eu vejo ele quando eu to rimando, por isso que eu vou explicar Não é muita rima, muita disciplina, nem muito abala aqui, hoje eu vim pra trocar Tá tudo bem, você não entende, sua mente mandando porque é muito otário Eu sou a demanda dos transgender e fins, eu me comunico pelo abecedário Mano, cê não consegue entender, essa rima é o que eu rimo Você tá com sede, tua mente rimando, você não me finge Desse vai meu freestyle na parede Você quer falar que você é Stranger Things, mas tem ficar nos meus pés E mano, agora cê é bronze, você é 11 e eu sou camisa 10 E essa cabeça, cê tá ligado, que eu já tô no momento Se você é monstro, você não percebeu que as luzes já piscaram há muito tempo Mencerou, vencerou, vencerou, vencerou Vamos puxar pra galera de novo Quem achou melhor a Jiba De Meu Mano Torme é de Força Barulho Gol! Barreto! Gol! Pela platéia, Barreto! Jurados, 3, 2, 1... Imba! Que é a bolsa da música! Imba! Eu vou meter lá dentro! Cara, eu vou botar essa aqui, sacanagem, essa abriu! Cara, meu negócio tá uma merda! Ó, escuta, escuta, ó! Só aumenta um pouquinho, só aumenta a velocidade! Aê, vem assim, vocês vão responder a rua, certo? A rua! A rua! Pista ali de madrugada perante a luz da lua, espartano que cês são! A rua! A rua! Pista ali de madrugada perante a luz da lua, espartano que cês são! A rua! A rua! Oh! 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 dobro tá ligado meu mano que cê se distece, eu não falei de estado até por causa que a rima que é meu GPS, cê não consegue gastar esse beat por isso que aqui você só entristece, tem diferença de quem nasceu pra ser BTS e BGS, e é por isso que rimando agora não teme, então eu sou BTS, nunca BTS porque rap não é game, e essa parada, você tá ligado que rimando agora eu vou explicar, e é por isso que eu rimo com o intuito que é do coração tocar, lá embora tá ligado que travou, você não tem o disparo da Glock, quer falar que é um jogo, é um game, você não deu um overclock, mano você já perdeu nesse beat, cê tá ligado que esse é meu ataque, se for até do The King of Fight não é overclock, é overclock, é isso que cê quer falar, mas de mano agora você não teme, dando inscina a palavra, antes do over, antes do over só não veio um game, e essa gafita, cê tá ligado que aqui eu também não quero perder, eu também quero vencer, mas também quero ver você rir mais se não descer, você não entendeu porque cê tá travando, por isso teu verso tá sendo fiasco, e você quer falar até de game, e a gama é do Hulk, e você é o Vasco, mano, cê não pegou a visão, vou rimar, não tu sabe, eu rimo, é sério, é como se fosse até o raio gama, que muda mudante das minhas artérias, é isso que você já quer falar, mas de mano eu vou ter que matar, é que você falou que eu sou o Hulk, eu sou o Hulk, só minha mina pra me acalmar, essa gafita, cê tá ligado que rimo, mano eu sou um gênio, é muita fita, muita rima, as vezes me falta até o oxigênio, é o oxigênio, você já perdeu, tua rima é fraca, não é hidropônica, fala que você é o Hulk, eu mato você, esse flow e a tu é Verônica, mano eu vou ter que quebrar você, tá ligado, eu me mando, eu tô no free, tu é o Hulk, eu sou Tony Stark, a Verônica foi o que eu construí, bate palma aí, bate palma aí, bate palma aí, não posso quebrar esse telefone, porra, Aê, aê, quem achou melhor as divas de Barreto, faça barulho, oh, quem achou melhor as divas de Torment, faça barulho, oh, pela plateia, Torment, J, Torque, 3, 2, 1, é isso, bate palma aí, meu amigo,